Para agilizar o registro de acidentes sem vítimas nas estradas goianas, a Polícia Rodoviária Federal criou o EDAT. O registro é feito pela internet e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, vai deixar o efetivo livre para cuidar das ocorrências mais graves nas estradas. A nova ferramenta eletrônica para a declaração de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal permite que o usuário registre acidentes sem vítima diretamente pela internet. Basta acessar o site www.prf.gov.br barra acidente e fazer a declaração. Não pode envolver mais do que cinco veículos, não pode envolver veículos de produto perigoso com vazamento, principalmente da carga, não pode ter danos ao patrimônio público sem vítimas, os acidentes sem vítimas, e o veículo não pode ter nenhuma obstrução para circular. A Central de Atendimentos da PRF recebe em média 1.200 ligações diariamente. Segundo o levantamento feito pela Polícia, nos últimos 12 meses, 62% dos acidentes não tinham gravidades. Isso vai agilizar, vai liberar o nosso policial também, para trabalhar mais na prevenção dos acidentes, principalmente de acidentes mais graves, e também para dar segurança ao cidadão nas rodovias. A declaração é válida na hora de acionar os serviços da seguradora, se necessário. Em caso de dúvidas, o usuário também pode entrar em contato com a PRF pelo telefone 191. Aplausos Aplausos Aplausos